O que é que a gente tem com uma condição de alimentação? Nós tivemos notícia da falta de pagamento dos servidores de alimentação e limpeza, na verdade. E aí corremos para o hospital e fizemos a constatação realmente que essas pessoas estão trabalhando em condições desumanas, sem equipamento de proteção, um dimensionamento pessoal aquém, ou seja, tem muito menos funcionário do que deveria, sem roupas adequadas e pessoas que recebem um baixo salário, que já é descontado deles muitas vezes ao seu transporte, eles moram distante e tem que vir receber, trabalhar sem receber. Então nós constatamos isso, dialogamos com os mesmos, eles retomaram ao serviço agora e estamos aguardando agora um diálogo com a CESAL para constatar isso e resolver essa situação de uma vez por todas. Cabe alguma ação policial, que quer me envolver alguma coisa que eu quero com ele? É isso, nós vamos junto na atuação conjunta e identificar se a gente maneja alguma ação ou não. Quanto à questão de pagamento, me parece que deve ser solucionado. Agora a questão é se o serviço vai continuar imprestável da forma como está, isso a gente não pode admitir. Vocês identificaram também que há uma quantidade de trabalhadores abaixo daquilo que seria necessário de um funcionamento que foi identificado ou de um problema com causa dessa falta de um cenário? O problema é o atraso das alimentações, muitas vezes a comida tem que chegar em determinado momento e não chega. Entre eles, a gente percebe que há onimosidade, as pessoas estão trabalhando numa carga horária exorbitante, sem condições mínimas, como eu disse, sem equipamentos de proteção, sem receber férias. Muitos tiraram férias e não receberam as férias. Ou seja, me parece quase uma espécie de trabalho escravo ou de confisco de trabalho que o Estado vem fazendo com essas pessoas aqui dentro do hospital. E isso reflete na vida dos pacientes que estão aqui internados. Muitos tiraram férias. Muitos tiraram férias. O que é isso?